Esta peça chama-se Agora, e é uma criação que foi feita na sequência de uma encomenda da Couto Geste, cujo programador de música me telefonou logo no início do primeiro estado de emergência, em março. Ele telefonou-me porque todos nós, em Lisboa, sentimos uma mudança bruta na passagem sonora da cidade. Voltámos a ouvir sons que já não ouvíamos há muito tempo. Ele sabia que eu conjugava sons, gravações sonoras encontradas, field recordings e sons instrumentais. E esta peça é precisamente isso, uma combinação entre sons recolhidos ao longo dos meus passeios diários de casa. Eu vivo na Bica, no centro da cidade, até à margem do rio e de regresso. Gostava a recolhê-los já quando recebi o fenema porque para mim era um diário sonoro que documentava ou registava um momento inédito e imprevisível na nossa vida urbana. E este convite motivou-me a encarar este diário com esta composição, ela própria com uma partitura gráfica para uma nova camada de composição. Portanto, fiz primeiramente uma composição com estes field recordings, levei para o nosso estúdio Socrates Build, onde encarei como um músico e misturei com a minha zíter, que é um instrumento de cordas ancestral ao vivo, que também atua como um input no software, chamado Audio Graphics, que processa a sua imagem com base no input da zíter. E esta peça foi inaugurada, encontra-se neste momento online, foi lançada no dia 29 de maio e inaugurou a programação de música, o webcast, da primeira, a primeira, a programação de música da Cultura Xeste.